Seu aladeira desgovernado, veja comigo, ele vai derrubar parte de uma casa nos cruzamentos da rua Vicente de Paula com Bela Vista no bairro Santa Cecília, em Viçosa do Ceará, interior do estado. O motorista do veículo morreu. Aí tá a destruição, os populares chegando no local, se tiver o áudio pode abrir. Isso é o resgate, tentaram resgatar o motorista, mas não teve jeito, o motorista morreu. Volta, Alberto, do início a imagem, que mostra o caminhão, ó. Isso é a câmera de segurança, que mostra a parte, olha lá, ele descendo descontrolado. Tá aí na tela então, o pós-acidente aí, também tem as imagens pra vocês.